CAPÍTULO 1386 ESPERANÇA Você? Um espanto impossível de suprimir apareceu nos olhos de Linkingrow. Depois disso, um sorriso cruzou seu rosto, mas esse sorriso pareceu excepcionalmente forçado e feio. Ré-ré-ré, eu realmente não imaginava que um mundo tão inferior e desprezível poderia esconder uma surpresa tão grande e agradável. Mas ela não sabia muito bem se isso era uma surpresa agradável ou um choque terrível. As chamas da Fênix eram normalmente excepcionalmente leves e chamas que encantavam o mundo, mas neste momento, as chamas escarlates que queimavam no corpo de Feng Shui-er estavam tão violentas e ferozes quanto as chamas do Corvo Dourado que costumavam queimar no corpo de Yun-Tie. Além disso, o fogo que podia ser usado por Feng Shui-er estava em um nível tão alto que era assustador. Uma sensação aterrorizante invadiu o corpo de Linkingrow, uma sensação que a deixou com medo de encarar o olhar de Feng Shui-er por muito tempo. Essa sensação, sem dúvidas, fez seu coração bater cada vez mais alarmado. Feng Shui-er raramente ficava brava e essa era apenas a segunda vez em sua vida que ela tinha a intenção de matar outra pessoa. Ela estendeu a mão, as chamas na palma de sua mão prestes a serem disparadas direto no peito de Linkingoro. Mas, com certeza, você não pode ser tão ingênua a ponto de pensar que você, realmente é digna de ser minha oponente. Disse Linkingrow com um sorriso frio. No entanto, não importa se fosse suas palavras ou comportamento, estava completamente desprovida da compostura e desprezo anterior. Muito pelo contrário, agora, ela estava atingida de uma leve apreensão que, definitivamente, jamais estaria disposta a admitir. Feng Shui-er não falou nada. Em vez disso, a imagem da Fênix brilhou em seus olhos mais uma vez. Em um instante, as chamas escarlates que já estavam queimando furiosas em seu corpo ficaram ainda mais explosivas, criando uma gigantesca tempestade de chamas que estava indo diretamente na direção de Linkingrow. Ruff! Linkingrow rangeu um pouco os dentes quando chamas roxas a rodearam. Desta vez, sua profunda força explodiu com força total, chamas roxas extremamente densas se acenderam em seu braço e ela tentou agarrar as chamas da Fênix de uma maneira firme e forte. Se ela soubesse que as chamas à sua frente eram chamas de Fênix, mesmo se tivesse três vezes mais coragem, não ousaria fazer o que fez. Quando as chamas se aproximaram de seu corpo, sua expressão mudou instantânea e dramaticamente, enquanto uma enorme surpresa e descrença brilhavam nas profundezas de seu olhar. No entanto, sua reação também foi extremamente rápida quando retraiu sua mão para trás tão rápido quanto um raio. Com um rápido giro de cintura, ela usou uma habilidade de movimento requintada, mas estranha. Seu corpo virou para o lado e moveu-se de um ponto a mais de três quilômetros de sua localização inicial. Nesse momento, ela também esticou o braço com todas as suas forças. Chamas roxas preencheram o céu, transformando-se instantaneamente na figura de um lobo que se elevava 300 metros antes de correr direto na direção de Feng Shui. Os pés de Feng Shui não se moveram. Com um leve giro de braço, as chamas da fênix subiram ao céu, incinerando instantaneamente o lobo feito de chamas roxas, como se estivesse esmagando madeira podre. Essa cena fez surgirem tremors por todo o corpo de Linkingrow. Parecia que as cordas de seu coração tinham sido cortadas, a cor foi drenada de seu rosto e deu espaço ao medo e surpresa. Ela ficou tão chocada que mal podia acreditar no que via. A profunda força de sua oponente estava de fato apenas no terceiro nível do reino da origem divina. No entanto, poderia facilmente suprimir e incinerar as chamas divinas que ela havia acendido com o máximo de sua força. A única coisa que poderia explicar isso era que o nível da profunda arte de sua oponente era superior à sua, e a profunda arte de sua oponente atual também estava muito acima da sua. Uma profunda praticante dos reinos inferiores possuía uma profunda arte muito superior à sua. Ela nunca tinha ouvido uma piada tão absurda e ridícula em toda a sua vida. Enquanto as chamas roxas eram dissipadas rapidamente no ar, Linkingrow teve que observar suas chamas sumindo. No momento, seu coração não estava repleto apenas de medo e espanto, porque o sentimento que ela sentia com maior intensidade era o de humilhação. Sua atual humilhação era equivalente à quantidade de zombaria e desprezo que ela havia mostrado por Feng Shuiar anteriormente. Então isso é tudo que você tem? Disse Feng Shuiar friamente. Essas palavras, sem dúvidas, apunhalaram o coração de Linkingrow como se fossem uma agulha envenenada, fazendo com que seu rosto, que ainda poderia ser considerado belo e charmoso, se contorcesse na mesma hora. A voz dela também ficou rouca quando ela falou. Ré? Ré ré, você pensa que é digna, um pedaço de lixo dos reinos inferiores, você acha que é digna o suficiente para ser arrogante na minha frente? Lixo dos reinos inferiores, sempre será só lixo? Seu peito arfava violentamente enquanto as chamas roxas em seu corpo ondulavam. Uma espada longa de ametista já tinha aparecido em sua mão, e no momento em que as chamas roxas acenderam em sua espada, de repente passou a brilhar com uma cor púrpura. Foi nesse instante que a espada foi estocada na direção de Feng Shuiar. Bum! O mar azul agitava-se e se abalava, e o céu azul estava mais uma vez coberto por uma luz ardente. O que significava uma batalha entre profundos poderes da Vinous neste mundo? Era absolutamente nada menos que uma calamidade repleta de poder celestial. Num piscar de olhos, os tremors no espaço se espalharam para todos os cantos em centenas de quilômetros ao redor delas. No sul do céu profundo, inúmeras profundas bestas soltaram rugidos aterrorizados devido a essa terrível profunda aura. Depois disso, eles corriam descontroladamente como se fossem galinhas ou apenas tremiam no chão e ficavam completamente paralisados. Muitas pessoas levantaram a cabeça e olharam para o sul. Em seus olhos arregalados, os céus do sul haviam ficado chocantemente escarlate e púrpura. Um sentimento difícil de explicar dizia que aquela luz ardente era algo que não podiam entender, uma luz ardente que podia até mesmo perfurar a redoma do céu. Quando a profunda força de alguém alcançava o caminho divino, até a diferença de um único nível indicava superioridade absoluta. Como resultado, mesmo no reino da origem divina, o primeiro reino dos sete reinos profundos da Vinous, todos os níveis eram divididos em reinos ainda menores, que eram descritos como estágio inicial, intermediário, final e ápice. Esses reinos menores eram usados para diferenciar os níveis de cada um. Portanto, ser capaz de ignorar uma diferença de níveis na profunda força divina, indicava uma de duas coisas. A primeira opção era de que a pessoa tinha um talento e aptidão extremamente grandes e seu entendimento de leis e princípios do profundo ou capacidade de controlar profunda energia eram anormalmente bons. O segundo cenário era de que o corpo ou profunda arte de alguém era absolutamente superior ao da outra pessoa. Ambas as hipóteses eram extremamente raras. Antes de perder sua profunda força, Yuntie era a única pessoa no universo que podia ignorar a diferença nos profundos reinos da Vinous e derrotar seus oponentes. Isso ocorria também porque ele estava inserido nos dois cenários mencionados. Quer se tratasse de talento ou físico, ele era uma anormalidade extrema. Ele tinha herdado os poderes de um Deus da criação e também as profundas veias de um Deus da criação. Assim, quando ele enfrentava um profundo praticante que mal tinha herdado o poder de um Deus verdadeiro, oponentes que no máximo tinham herdado algumas linhagens sanguíneas e profundas artes. Se estivessem no mesmo reino, poderia dizer que ele estava apenas intimidando o mais fraco. Mas ele era a única exceção neste universo. Quando Linkingrow enfrentou Feng Shui, cujas chamas claramente excederam as suas em termo de nível, pode-se dizer que seu mundo foi completamente virado de cabeça para baixo. Porque ela nunca tinha visto uma situação assim, mesmo no reino dos deuses. BUM RRR MMB A região do mar estava loucamente agitada e a maior parte da água não conseguia se transformar em vapor, já que era instantaneamente incinerada. Era bom que isso estava acontecendo no mar. Se essa batalha tivesse acontecido no continente céu profundo ou no reino do demônio ilusório, um desses lugares já teria se transformado em uma zona de morte. O céu brilhou com vermelho e púrpura enquanto seus poderes permaneciam em conflito por um longo tempo. Mas depois que um grito de fênix atravessou o céu, as chamas púrpuras foram extintas com pura força. O corpo de Feng Shui ercapotou quando dezenas de lótus demoníaca ardente estelar floresciam no ar em questão de segundos. BUM, 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 BUM Metade das lótus de fogo tinham sido esmagadas, mas a outra metade enterrou Linkingrow em um inferno flamejante de lótus demoníacas. De repente, Linkingrow soltou um grito infeliz quando desceu do céu que estava repleto de luz ardente, mergulhando na região do mar agitado abaixo. O peito perfumado de Feng Shui er subia e descia enquanto ela arfava e ofegava profundamente. Mesmo tendo confiado nas chamas da fênix para suprimir Linkingrow, a profunda força de sua oponente ainda estava dois níveis acima da sua, então como poderia ter sido fácil? Embora Linkingrow tivesse sido queimada pelas chamas da fênix e caído no mar, Feng Shui er não seria engueno ao ponto de acreditar que ela já tinha sido derrotada. Dada a profunda força de Linkingrow, ela provavelmente nem tinha sofrido ferimentos graves. Ela não disparou em perseguição. Em vez disso, regulou sua própria energia e respiração antes de liberar rapidamente seus sentidos da Vinous. No entanto, não conseguiu detectar Feng Shui er, Yun Vuxin ou Yun Che. Ela rapidamente pegou uma jade de transmissão de som. Shui er, onde vocês estão? Como estão as feridas do grande irmão Yun? Mas depois que ela terminou suas palavras emocionadas, percebeu que, a transmissão não funcionou. Ela rapidamente tentou enviar uma transmissão de som para Yun Vuxin, mas o resultado foi o mesmo. Seu coração caiu em caos, então ela rapidamente enviou uma transmissão de som para Su Lingier. Lingier, o grande irmão Yun e Vuxin chegaram à sua localização. Não, não chegaram, respondeu Su Lingier. O tom ansioso de Feng Shui er fez o coração dela ficar tenso e seu tom de voz claramente mudou. O que houve? Não enviaram nenhuma transmissão de som para você? Também não. Exatamente o que foi que houve? El foi ferido, Shin Elish e Aner estão ao seu lado, precisamos nos apressar e encontrá-los. Bang! Suas emoções estavam tão confusas que sua profunda energia ficou fora de controle, fazendo com que a Jade de transmissão dissou em suas mãos e quebrasse repentinamente e se transformasse em pó. Feng Shui er fechou as mãos em punhos firmes enquanto olhava intensamente para o mar agitado. Ela estava extremamente ansiosa para encontrar Yun Che e Yun Vuxin, mas ainda não podia ir embora. Porque não importa para onde ela fosse, essa mulher certamente a seguiria. Ela precisava matá-la. Voou-os! Uma maré colossal de repente explodiu sem nenhum aviso e um feixe de luz roxa disparou de uma onda quebrada e subiu direto para o peito de Feng Shui-er. Por baixo dessa luz roxa, Linkingrow apareceu completamente nua, com os cabelos esvoaçando loucamente e olhos cheios com o mais puro ódio. Era como se ela estivesse olhando para um inimigo com quem jamais poderia se reconciliar. Também era como se ela tivesse esquecido completamente que era ela quem tinha sido rude e desdenhosa desde o início, que era ela quem insultou primeiro e que era ela quem tinha machucado alguém primeiro. Cabo-o-o! Os céus azuis acima do mar foram novamente engolidos por uma luz ardente. Feng Shui-er não pôde entrar em contato com Feng Shian-er e Yun Vuxin e, naturalmente, existia uma razão para isso. Porque neste momento, as duas Yun-che estavam em um espaço especial. Estavam dentro do campo de julgamento da Fênix. O mundo ao redor deles estava escuro feito breu. Feng Shian-er abraçou Yun-che com força, mas no momento em que apareceram, ela já estava de joelhos e gritando em pânico. Senhor Deus Fênix, peço-lhe, por favor, aprecie-se e salve. Aprecie-se e salve o jovem mestre. Senhor Deus Fênix! A mudança de local e a voz de Feng Shian-er fizeram com que Yun Vuxin se sentisse completamente perdida e impotente. No entanto, neste momento, dois enormes olhos escarlates se abriram repentinamente no ar acima delas, irradiando uma luz vermelha ardente no mundo de escuridão. Isso chocou Yun Vuxin tanto que ela soltou um gritinho. Lorde Deus Fênix! O espírito da Fênix tinha aparecido, fazendo com que Feng Shian-er soltasse um grito de tristeza, seu corpo inteiro quase desmoronou devido ao medo. O que houve? Os sentidos da Vinos varreram o corpo de Yun-che quando a voz do espírito da Fênix subitamente ficou profunda. Foi uma mulher aterrorizante, ela de repente fez um movimento para atacar o jovem mestre. Feng Shian-er liberou profunda energia de ambas as mãos enquanto tentava preservar os últimos traços de vida do fraco Yun-che. Sua voz tremia terrivelmente enquanto ela falava. Aquela mulher era muito aterrorizante, até a irmã deusa. É bem possível que ela seja ainda mais forte que a irmã deusa. Aqueles olhos de Fênix claramente inclinaram-se para baixo. Embora seu sentido divino raramente se estende-se ao mundo exterior, ele estava bem ciente da identidade da irmã deusa da qual Feng Shian-er falou. Feng Shui-er era a pessoa que recebeu o legado e a vontade do outro espírito divino da Fênix, ela também foi a primeira pessoa neste mundo que realmente entrou no caminho divino. Como tal, ela era digna de ser chamada de deusa Fênix. Poderia ser alguém daquele reino? Perguntou o espírito da Fênix com uma voz profunda. As únicas pessoas que podiam estar no nível de Feng Shui-er eram as pessoas que viviam no reino dos deuses o mundo que atualmente era considerado o nível mais alto da dimensão do caos primordial. Como poderia a atual Feng Shian-er poupar o esforço de se preocupar com aquele reino? Agora, a força vital de Yun-The, embalado nos braços dela, era astutamente débil e frágil. Se ela relaxasse sua profunda energia por um instante, ele poderia morrer de imediato. Ela implorou. Lorde Deus Fênix, o jovem mestre sofreu ferimentos extremamente graves. Eu imploro que você o salve. Quando você me instruiu a segui-lo anteriormente, você me disse que se houvesse um dia em que a vida dele estivesse em perigo, ou em que ele estivesse em uma crise sem igual, eu deveria queimar a pena de cauda de Fênix que você me deu e trazer ele e Vuxim para este lugar. Você com certeza pode salvá-lo, eu imploro para que o salve rapidamente. Um ano e meio no passado, quando Yun-The estava prestes a deixar o clã Fênix, o espírito da Fênix havia convocado Feng Shian-er para lhe dar algumas instruções. Não, era para pedir para que ela ficasse ao lado de Yun-The enquanto também concedia a ela uma pena de cauda de Fênix que possuía um poder dimensional especial. Isso permitiria que um dia, quando Yun-The tivesse encontrado um perigo sem igual, caso queimada a pena de Fênix, ele e Vuxim seriam convocados. Ele enfatizou fortemente que ela não devia levar Yun-The sozinho. Ela teria que levar Yun-Vuxim junto. O espírito simplesmente nunca tinha pensado que Yun-The realmente seria trazido tão cedo. Além disso, essa definitivamente não era a oportunidade esperada. Mas no momento, eles realmente estavam em uma crise sem igual. Não apenas porque Yun-The tinha sofrido ferimentos fatais, mas ainda mais porque as pessoas do reino dos deuses tinham realmente chegado a este pequeno planeta.